Eu já passei por vários médicos que não me deram a solução adequada para o problema e eu sempre vinha buscando, e no caso eu encontrei pesquisando pela internet mesmo. Eu dei uma olhada no site dele, eu achei interessante, e aí resolvi experimentar. Falei, por que não, né? Vamos tentar, né? Só que é de Olhinhos, né? É distante da minha cidade, daqui na minha cidade, acho que dá mais de 300 quilômetros, né? Aí eu falei, eu vou tentar. Eu senti, não sei, algo me chamou a atenção ali, eu senti no primeiro momento, assim, a confiança, né? Falei, eu vou ver. Gostei muito do atendimento do doutor Alexandre, gostei muito da clínica, né? Como foi atendido aqui, e já senti mais confiança ainda, né? Ele me explicou, a nossa consulta foi bem longa, né? Acho que durou mais de uma hora, né? Poucos médicos fazem isso, né? Então aí eu senti muita confiança no doutor a partir daí. E no final deu certo de fazer a cirurgia agora, né? No mês de março, e aparentemente deu tudo certo, né? Eu tinha, assim, até meio que perdido um pouco a esperança, né? Tinha perdido um pouco a esperança, mas parece que a abordagem do doutor, parece que foi a abordagem adequada, né? Os outros médicos falando que eu passei, parece que, não sei se por falta de experiência, ou sei lá, parece que eles não foram na abordagem correta para tentar resolver o meu problema, né? E o doutor parece que tem muita experiência mesmo, eu percebi isso, né? Muita experiência nessa área. De todos que eu passei sem querer, sem querer puxar, assim, brasa, mas foi, assim, dos médicos que eu passei foi o que mais eu senti confiança e o que eu senti que tem mais experiência nesse campo aí, né? Ainda está muito recente, né? Mas eu já percebi que houve uma melhora significativa, assim. Isso daqui ainda, faz, o que, sete dias da minha cirurgia, está muito recente. Mas eu já percebi uma melhora significativa, já, assim. Eu acho que o problema praticamente foi resolvido. Eu fiz a cirurgia num dia e tive a outra no dia seguinte. Moderadamente a gente pode comer qualquer, não tem inscrição de elemente não. Com toda certeza, com toda certeza, com toda certeza. Ele parece se importar em resolver realmente o problema, porque tem médico que você vai aí e você sente que ele não quer se envolver com o seu problema, sabe? É uma coisa, sabe? E o doutor Alexandre, eu percebi que ele tem interesse realmente, ele se envolve no seu problema, entendeu? Ele quer encontrar uma solução realmente. Esse é um diferencial muito grande para mim. Isso aí é tudo, né? A forma como ele me recebeu, a forma como ele me atendeu, a atenção que ele deu ao meu problema, né? Então, eu acho que esse é um diferencial importantíssimo, né? Eu acho que não há dinheiro que pague isso, né? E o remember? O doutorино